Neste vídeo vamos aqui fazer um curto interregno na análise das ferramentas do Level Editor e neste caso do Unreal Engine para falar um pouco especificamente sobre a forma como abrir projetos ou abrindo projetos e a visualizar alguns dos exemplos que o Unreal Engine já nos permite observar. Neste caso concreto o que nós temos aqui então, temos o nosso ambiente de desenvolvimento Sense, o Unreal Engine aberto eu vou clicar aqui no Epic Games Launcher e basicamente o que vai acontecer então é a abertura aqui deste quadro que me permite ir online ou não. Ora, eu chamo a particular atenção para o seguinte, sempre que nós introduzimos aqui os nossos dados para irmos, ligarmos à plataforma online da Epic Games, há uma enorme vantagem que é o facto de nós podermos verificar se existe ou não alguma versão atualizada do software. E neste caso eu vou aqui ligar-me mesmo, vou fazer um sign-in neste momento a plataforma está então a conectar-se com a plataforma online da Epic e o que aconteceu entretanto durante a gravação destes vídeos é que entretanto houve uma atualização do meu motor e eu não tive a ocasião de mostrar isso, uma vez que estava aqui também no meu procedimento de estudo mas obviamente apareceu aqui, a partir do momento em que eu entrei online apareceu aqui na zona do lunch a informação a dizer que existia um update um update bastante considerável de aproximadamente 2 GB que eu oportunamente descarreguei e automaticamente todo o sistema foi atualizado para o Unreal Engine versão 4.4 independentemente disso, eu vou fazer aqui um sign-out e por exemplo, abrir novamente este quadro e ir aqui um Go Offline Ora, o Go Offline permite-me então trabalhar de forma local pode aparecer esta imagem e dizer, ups, deveria aparecer aqui algum conteúdo mas entretanto ele vai buscar o conteúdo local que vai guardando aqui na catch do meu PC Ora, o que acontece aqui é o seguinte nós temos aqui um espaço interessante que é o Library e no Library vai-nos aparecer aqui neste espaço My Projects os projetos que nós temos aqui criados Ora, neste momento eu especificamente eliminei o projeto 1 que eu tinha criado para iniciar aqui o Unreal Engine criar um novo projeto e depois verificarmos o que vai acontecer aqui neste quadro Ora, então vamos lançar aqui o Unreal Engine Vamos aguardar um instante no outro quadro, como já tive a ocasião de referir em vídeos anteriores está então a ser aberto o Unreal Editor Ok, ele está praticamente aberto há um quadrozinho muito pequeno que depois vocês terão com certeza a oportunidade de verificar quando estiverem a testar no vosso PC esse quadro muito pequeno e então aparece-me aqui este espaço eu vou aqui momentaneamente fechar aqui o Launcher e reparem, portanto eu não tenho qualquer espécie de projeto por defeito vou voltar a criar aqui um projeto do estilo Blueprint ou com esse template um projeto em branco e vou-lhe chamar novamente primeiro e vamos aqui criar o projeto o que vai acontecer quando eu criar aqui o projeto é que este espaço aqui vai ser fechado e vai ser reiniciado o meu Unreal Engine neste caso o Level Editor vai ser aberto novamente e portanto vamos aqui aguardar alguns segundos está novamente então a aparecer aquele quadro que informa que o Unreal Engine está a ser recarregado e vamos ter então dentro de breves segundos o Level Editor aqui com um ambiente vazio neste caso temos aqui então novamente este quadro eu vou fazer um Go Offline e vai aparecer aqui o meu Unreal Engine ok, está aqui e cá temos então o nosso espaço que temos estado a estudar ultimamente ora, o que acontece tecnicamente é o seguinte neste momento aqui no Library eu já tenho aqui o meu primeiro projeto ok, como podem facilmente reparar eu não fiz qualquer espécie de alteração mas vamos aqui acrescentar neste tipo de projeto ou desta área vamos arrastar simplesmente um cubo para lá para termos aqui algo diferente daquilo que é o projeto por defeito ok, temos aqui o nosso cubo e vamos gravar File e vamos fazer um Save ok, ele vai perguntar o que é que eu quero gravar qual é o nome do meu mapa vamos lhe chamar por defeito o primeiro mapa ok, vamos fazer aqui um Save ok, está gravado e reparem que aqui na área do conteúdo vai aparecer então o primeiro mapa se eu quiser criar aqui um novo level eu posso simplesmente chegar aqui fazer New e fazer aqui um New Project seria um novo projeto mas aqui tenho um New Level ora, vamos fazer aqui um New Level ele pergunta-me de que tipo é que eu quero eu vou criar aqui um por defeito ok, muito bem o que é que acontece aqui neste caso tenho o primeiro mapa aqui colocado eu vou arrastar para aqui mais uma esfera para que eles sejam completamente distintos ou neste caso um Empty Editor não, vamos colocar mesmo aqui uma esfera ok, é ligeiramente diferente e vamos colocar aqui um cilindro também ok, muito bem vamos aqui gravar Far Save ok, e ele vai me perguntar novamente qual é o nome deste mapa que eu quero então neste caso vamos lhe chamar segundo mapa ok vamos clicar em Save e neste momento reparem como eu aqui automaticamente tenho aqui um Maps com o segundo mapa tenho aqui o Contents que tem o primeiro mapa e o segundo mapa dentro do Maps eu posso rapidamente agarrar aqui e arrastar para o interior desta pasta vou fazer um Move Here e automaticamente tenho os meus mapas aqui colocados ok muito bem o que é que vai acontecer então neste caso se eu quiser alternar entre um ou outro mapa eu posso fazer simplesmente um duplo clique aqui reparem que o segundo mapa já ficou ali aberto eu faço aqui um duplo clique e automaticamente eu vou abrir o meu primeiro mapa ele está com um pequeno asterisco significa que há aqui informações que estão por gravar eu posso simplesmente chegar aqui File Save ok ou Save All Levels ou Save All ou posso simplesmente aqui no Content Browser fazer Save All e automaticamente eu vou fazer o Save Selected ok Save e ele guardou ok se eu fizer aqui o segundo mapa e o abrir cá está também o segundo mapa vou fazer Save All Save Selected e ele está aqui gravado e basicamente eu tenho aqui então este meu projeto que contém dois mapas o primeiro e o segundo mapa ora o que eu vou fazer agora neste momento é simplesmente fechar o Level Editor e o Unreal Engine por completo vamos aqui fechar e o que vai acontecer é o seguinte vou também fechar aqui este meu espaço e vamos imaginar que nós estamos a iniciar uma nova sessão de trabalho e que vamos arrancar novamente com o Epic Games Launcher ora o que iria acontecer tecnicamente é que nós iremos pensar assim bom primeiro eu preciso de abrir então o meu Unreal Engine para ver para depois poder selecionar o projeto que eu quero ver mas neste caso não nós temos uma forma muito mais fácil eu vou aqui no Go Offline e quando é aberto este espaço que me permite então ver as novidades etc e ir ao Marketplace ou aprender eu tenho aqui no meu Library e tenho aqui o My Projects e então neste caso se eu fizer aqui um duplo clique o que vai acontecer é que o Unreal Engine vai ser aberto imediatamente logo com o meu projeto aberto e portanto temos aqui um Time Saver como se costuma dizer na gíria um facilitador enfim uma forma de poupar tempo extremamente interessante neste momento no outro monitor está então a ser aberto o Level Editor e cá está ele eu vou agora fechar aqui este meu espaço e cá está ele então com os meus dois projetos ok? e portanto esta era uma forma que eu queria também deixar aqui bem clara de nós podermos mais rapidamente conseguir abrir o nosso espaço de trabalho vou no entanto aqui fazer o seguinte eu vou criar um novo projeto completamente em branco vamos criar aqui o nome dele vai ser Segundo ok? Segundo vamos criar este novo projeto mais uma vez vai acontecer então a reabertura do meu editor neste caso já com um novo projeto vazio preparado para que eu possa trabalhar nele mas o que eu vou fazer neste neste segundo projeto é uma circunstância muito simples eu vou mostrar-vos que é possível nós carregarmos alguns itens para podermos depois verificar ou testar aqui o nosso espaço portanto vamos aqui no Go Offline aqui no Library eu tenho então o meu segundo projeto mas ele entretanto eu não posso não terei que fazer aqui um duplo clique porquê? porque entretanto já está aberto o meu segundo projeto eu vou aqui fechar vou aqui ampliar o meu editor está aberto no segundo projeto e como podem reparar não tem qualquer espécie de conteúdo ora eu posso importar para aqui conteúdo e neste caso vamos aqui importar aqui um ok? vamos aqui fazer um import certo? neste caso não vamos importar desta forma vamos aqui fazer um Add New peço desculpa Feature and Content Pack nós já vimos isto num vídeo anterior vamos aqui ao Content Packs e vamos aqui ao Starter Content ok? e tem aqui este espaço muito interessante que nós já vamos ver o que é vamos clicar no Add to Project e vamos aguardar alguns instantes enquanto é carregado para aqui todo o conteúdo daquela pasta neste caso ele é transferido para o interior da nossa pasta ok? muito bem temos então aqui o conteúdo carregado poderão acontecer alguns procedimentos aqui de reorganização dos conteúdos etc mas temos aqui várias pastas e aquela para a qual eu vou chamar a atenção é aquela que diz respeito ao Maps ok? no Maps nós temos aqui três Levels distintos temos o Starter Map o Minimal Default e o Advanced Lighting ora eu vou-vos sugerir que façamos um duplo clique no Starter Map ok? e ele vai lançar um mapa que contém um conjunto vasto de exemplos sobre os diferentes mecanismos que o nosso Level Editor nos permite criar nomeadamente com a presença de materiais com efeitos com partículas etc e aquilo que eu posso agora mostrar é simplesmente o seguinte aqui na barra de ferramentas nós temos a possibilidade bem, neste caso temos a possibilidade inclusive de poder circular pelo nosso editor ok? como fazemos exatamente com todos os outros projetos mas nós queremos verificar isto em funcionamento em tempo real e temos aqui esta tecla do Play na tecla do Play temos várias opções temos o Simulate temos o Select a Viewport etc, etc ora, o que eu tenho aqui é a possibilidade de lançar como um Standalone Game e neste caso se eu clicar nesta opção vai ser aberta uma janela vai ser processado o conjunto de informação que aqui está e vai ser aberta numa nova janela completamente separada do editor todo este ambiente onde eu posso depois circular se eu selecionar o Viewport que é por defeito a opção que está selecionada e se eu clicar em Play o que vai acontecer é isso? reparem vai ser colocado o som porque este nível tem som e aqui dentro do meu Viewport sempre que eu arrasto o mouse neste caso o cursor eu se fizer agora um clique e usar as teclas AWSD para circular eu posso circular dentro do meu nível ok? e posso ver então exemplos aqui de partículas exemplos de materiais posso aproximar e ver a qualidade do detalhe de cada material etc há aqui um aspecto muito interessante e que é o seguinte há aqui uma indicação que foi deixada propositadamente que diz clique de Simulate Toolbar Button ora eu vou explicar o que isto significa basicamente eu vou aqui centrar nesta área ok? e vamos parar isto ora como é que eu faço para parar? simplesmente pressiono a tecla Escape ok? e como podem reparar há aqui um conjunto de elementos que genericamente estão localizados numa localização que não é a definitiva porque nós temos um motor físico a atuar quando nós executamos o Play só que quando eu executo o Play o que vai acontecer é que eu vou ser colocado aqui nesta posição que é a posição do Player Start ok? ora eu não quero que isto aconteça eu quero ver eu quero ver aqui se esta física vai ser devidamente atualizada então nesta circunstância eu vou selecionar aqui em vez do Play eu vou selecionar o Simulate ok? e quando seleciono o Simulate eu não vou ter o meu motor a puxar-me lá para a zona do Player que está aqui em baixo ok? está aqui selecionada porque ela está aqui o Player Stats ok? neste caso no momento em que o jogo é iniciado ele desaparece obviamente porque é um ícone e reparem como eu agora posso também navegar aqui neste neste espaço ok? eu vou aqui colocar aqui assim e reparem como eu posso navegar neste espaço e aproximar-me e ver então o que é que se passa aqui com estes efeitos aqui este Simulate tem esta particularidade eu vou pressionar novamente o Escape ok? vamos aqui fazer um Stop de me permitir ver se todos os movimentos estão dependentes do motor físico se eles são executados ou não então vou fazer aqui um Play já sabem que por defeito aqui está definido então o Simulate agora e portanto eu não vou ser disparado ali para a área de início do meu jogador reparem aqui então Play e automaticamente eu tenho a possibilidade de verificar em tempo real se os objetos correspondem então aos valores físicos que aqui estão e reparem até houve agora uma esfera que saltou fora daquele espaço e desta forma eu quis também aqui introduzir a possibilidade de nós podermos verificar ou experimentar níveis que já estão construídos aqui no Unreal Engine e aí e aí e aí